Para mim é muito importante usar nome. Então meu nome é Davi Kopenawa Yanomami. Kopenawa significa maribundo que pica da gente. Um guerreiro. É guerreiro para lutar. Para proteger seu povo. Sobre o livro que vocês estão achando bom. As palavras diferentes, o pensamento diferente. Eu tenho um amigo que se chama de Bruce. Ele topou me ajudar para escrever. Eu gravei com fita, com gravador. Assim, mais ou menos 15 fitas gravadas. Eu queria escrever a própria sabedoria dos Yanomami. Para não indígena. Não achar que o índio não sabe de nada. O tempo que nós lutamos, 22 anos de luta. O maior problema é hoje a doença. A doença que foi levada pelo carimpeiro. Menos 86, que entrou 40 mil carimpeiros. O carimpeiro saiu, demarcaram as terras e a doença ficou. Sobre o carimpeiro na terra Yanomami. É muito preocupante. O merco que derramado no cabeceiro dos rios. Esse merco é um feneno. Feneno para todo mundo. Para o rio, para peixe, para a gente. E para vocês também. Então, esse é o que está acontecendo. Eu pedi o Ministério da Saúde para tratar os Yanomami na comunidade. Então, esse não está acontecendo. Porque não tem equipamento de saúde. Não tem microscópio, máquina para examinar. Não tem o médico que conhece a doença. Como não tem recurso da FUNAI, não tem dinheiro, ninguém trabalha. O que tem dinheiro? O que tem dinheiro na mão para poder continuar retirada os carimpeiros da terra Yanomami? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? O que tem dinheiro na mão para poder continuar? Legenda Adriana Zanotto